Atenção, mais um homicídio foi registrado aqui em Patos. Atenção, zona leste da cidade. O crime aconteceu no bairro das Placas, por volta das 3 horas da tarde de hoje, sexta-feira. A vítima foi identificada como Jefferson Cunegundes Monteiro, mais conhecido como Nininho, de 31 anos. Ele estava dentro da casa que morava, quando foi atingido por tiros de arma de fogo. Os disparos atingiram a região da cabeça. O apurado, até o momento, é que o jovem era ex-presidiário. Ainda não se tem informações sobre a dinâmica e a autoria desse assassinato. Mais uma vida ceifada na cidade de Patos. Mais um homicídio registrado aqui na nossa capital do sertão, no fim de semana. Vem pra cá! E mais uma vez, a vítima teria ligação com o crime. Isso porque a informação que se tem até o momento é que este rapaz aqui já teria cumprido uma pena. É ex-presidiário. Traz comigo? Tá na sua tela, né? Tá na sua tela. Pode colocar agora a imagem, né? Porque eu estava mostrando aqui o cara e aí mudou a imagem. É esse rapaz aí, ó. Essa imagem aí é até melhor, registrada em um shopping aqui da cidade. Este foi a vítima do homicídio que aconteceu em plena luz do dia, né? Por volta das três horas da tarde, o homem estava dentro de casa. Tchau, tchau, tchau.